E aí, meus amigos do Revisão PGE? Tudo certo? O nosso curso para a prova oral da PGE São Paulo já está em vendas, está excelente, quero agradecer muito que todo mundo que já está com a gente confiou nesse nosso curso. Mas nós temos duas novidades para melhorar ainda mais. A primeira é que nós melhoramos a política de devolução, caso, Deus me livre, você não tenha sido aprovado na segunda fase. Funciona assim, o resultado saindo até dia 21 de setembro, a gente devolve integralmente o dinheiro para você. Saindo depois do dia 21 de setembro, a gente devolve também integralmente, mas na forma de créditos para gastar em quaisquer outros cursos do Revisão PGE. Beleza? A segunda novidade é que nós implementamos a garantia absoluta, que funciona de forma muito simples. Você faz esse nosso curso e você vai para a prova oral na PGE São Paulo. Se, depois dessa prova oral, você achar que o nosso curso não foi o bastante, não te ajudou o bastante, você pode pedir o seu dinheiro integralmente de volta e a gente devolve cada centavo para você. A gente faz isso porque a gente confia muito nesse curso que a gente está montando e a gente sabe que o valor que tem nele é muito maior do que o preço que a gente está cobrando. Beleza? Nós não medimos esforço para ter você conosco e colocar seu nome na lista de aprovados. Vamos juntos! Beleza! Beleza!